Inovação, qualidade e planejamento. De acordo com o Sebrae, esse deve ser o foco das quase 800 pessoas que investiram no segmento de derivados do cacau em Minas Gerais. E o chocolate caseiro, que delícia, hein? Principalmente com a chegada da Páscoa, vem ganhando a preferência do consumidor. É uma delícia e, ao mesmo tempo, uma arte. Nas mãos de Dara, o chocolate derretido se transforma no ovo de Páscoa. Mas não é um ovo qualquer. Ele é cuidadosamente preenchido com creme de avelã e doce à base de leite em pó. Tudo pronto para entrega ao cliente. Essa é uma das seis variedades que ela oferece. Nos últimos dias, a confeiteira tem se desdobrado para atender a demanda que só cresce. É a primeira vez que ela investe dedicação para a Páscoa. Eu fui gostando, tomando gosto pela confeitaria, pelos doces em geral, até que eu comecei a fazer palha italiana e eu vi que tinha uma saída boa o produto. Então, eu fui aumentando o meu mix de produto. Eu faço pão de mel, bolo, doces para a festa. E agora, na época da Páscoa, a gente tem que focar no ovo, porque, querendo ou não, é o carro-chefe e é o que a gente vende bem e tem uma demanda muito grande. O chocolate artesanal ganha preferência dos consumidores pelo preço, personalização e originalidade. Assim como a Dara, outros 6.500 confeiteiros pelo país buscaram a formalização e se tornaram microempreendedores do ramo. Eles chegam a ganhar mais de 80 mil reais por ano. Além de ter um respaldo, que eu não estou na informalidade, eu tenho algumas garantias de aposentadoria, de auxílio-doença, auxílio-maternidade. Na hora de fazer as compras, eu consigo fazer uma compra porque eu tenho meu CNPJ, então o preço fica mais barato e com isso fica mais fácil a compra e repassar para o cliente um valor melhor. Isso aí, assim, é o básico e o que me ajuda muito por ser MEI. A concorrência nessa época é acirrada com outros empreendedores informais e com a grande indústria do chocolate. Para a analista de marketing do Sebrae, é importante aproveitar a data para se diferenciar no mercado e conquistar os clientes para o resto do ano. É importante ter estratégias muito claras nesse momento da Páscoa, para que a Páscoa seja um cartão de visitas para os produtos que você vai vender ao longo do ano. Ela pode ser o seu Natal, aquela época de maior vendas, mas ela também pode ser o momento em que você se aproxima de novos clientes que serão clientes de outros produtos que você desenvolve. Para isso, é muito importante que você tenha, por exemplo, um cadastro de clientes. Esse pode ser o seu diferencial. Então, vamos lá.